É até um pouco polêmico esse ponto, mas a câmera do M35 ficou bem da hora. Aqui faz tudo o que o S24 Ultra faz também e sendo bem sincero, são pouquíssimas as diferenças. Mas aí, o que acontece? O acabamento dele, apesar de ser muito bom, não é aquele acabamento super premium. Eu estou usando o M35 há algum tempo e nesse vídeo eu quero fazer o meu review, contar para vocês tudo o que eu achei sobre ele. E responder algumas dúvidas que eu sei que são muito frequentes, como por exemplo, será que o chipset, o processador Exynos da Samsung, faz realmente o celular esquentar muito e entrega um desempenho ruim? E outra questão também, será que é melhor o A35 ao invés do M35? Bora ver os detalhes nesse vídeo, então, bora lá. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Ed e o Galaxy M35 é um celular intermediário de entrada. Então, ele tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento e uma tela de tamanho bom, 6.6 polegadas, 120 Hz, Super AMOLED. Mas ele não conta com todos os recursos mais avançados da Samsung, como por exemplo, falta o carregamento por indução. Aquele carregamento que você só encosta na base carregadora e ele passa a energia sem ligar o cabo USB. Mas ele conta com a maioria dos recursos legais que todo mundo procura num celular, como por exemplo, a câmera tripla de até 50 megapixels e câmera frontal de 13 megapixels, que tiram fotos muito boas. O preço que ele cobra é mais ou menos 1.500, depende da época, da promoção, do link, enfim. Lembrando a vocês que eu vou deixar o melhor link aqui na descrição e demais informações que eu mencionar por aqui. Mas aí, o que acontece? O acabamento dele, apesar de ser muito bom, não é aquele acabamento super premium. Então, se você compara com um celular realmente premium, aqui você tem metal e vidro de alta resistência na parte de trás também e aqui você tem plástico. Não que isso seja um ponto negativo, mas sim uma característica. Por exemplo, algumas pessoas vão preferir o plástico porque se cai no chão a tendência de quebrar, ou pelo menos teoricamente é menor, né? Começando a falar agora das câmeras, pessoal, fiz vários testes entre fotos e vídeos e os resultados são realmente muito bons. Para ser sincero com vocês, eu esperava sim uma câmera razoavelmente boa, mas eu não achava que ela fosse entregar um resultado que muitas vezes é até um pouco polêmico esse ponto, mas alguns resultados superaram a câmera do próprio S24 Ultra. Eu já mencionei isso no primeiro vídeo que eu postei do M35, mas eu repito aqui para vocês. Vocês estão acompanhando na tela agora a diferença entre uma selfie tirada no S24 Ultra e no M35 e no M35 a imagem tem menos ruído. Talvez seja um pouco menos nítida, mas em algumas situações essa falta de nitidez deixa a imagem mais bonita. Então, apesar de que o S24 Ultra é claro que ele é superior em tudo que ele faz. Inclusive, a câmera dele é melhor de um modo geral, tem mais versatilidade, mais zoom, mais tudo. Só que, se você tem aquela dúvida, bom, eu gosto de foto. Queria um celular que tirasse foto boa. A câmera do M35 ficou bem da hora. O Galaxy A35 tem câmera tripla de até 50 megapixels e o M35 também. A frontal de ambos os modelos tem 13 megapixels. E a minha escolha seria se fosse só para usar a câmera, para gravar conteúdo, por exemplo. Eu escolheria, eu acho que o M35, porque a bateria é maior, então ele duraria mais tempo com a câmera ligada. E a bateria dele tem 6.000 mAh. Para rodar tudo o que ele oferece, eu achei o suficiente. Mesmo jogando, a bateria não acaba muito rápido. Ela leva várias horas para chegar no fim de carga dela. Vai durar mais de um dia, com certeza. Pelo menos no uso normal, é claro que tem gente que vai botar para fritar 5 ovos em cima do celular. Vai durar, talvez, um pouco menos de um dia. No fim das contas, pessoal, não adianta também o celular tirar uma foto boa, ter uma boa autonomia de bateria. Fazer tudo legal se a tela dele não for boa. Aqui a gente tem 6.6 polegadas, 120 Hz. Não sei o que eu estou fazendo aqui agora, porque eu não estou vendo. Mas, ó, 6.6 polegadas e a tela é muito responsiva. Vocês podem ver, ó, é muito boa. Aqui faz tudo o que o S24 Ultra faz também em questão de visualização. E sendo bem sincero, comparando lado a lado com essa aqui, são pouquíssimas as diferenças. Muda o seguinte, o brilho da tela é muito bom. Mas debaixo daquele solzão do meio-dia, nesse caso, apesar de você, sim, conseguir ler o conteúdo da tela, é mais difícil. Não tem aquele brilho monstruoso, como no S24 tem um brilho fora de série. Mas é uma tela boa. No tempo que eu estou usando aqui, não tem nenhum risco. Zero risco. Zero marcas. E uma fluidez de imagem fora de série. Para jogar também, o toque 120 Hz tem uma atualização mais rápida e detecta os toques bem mais rápido também. Olha aqui. A digital fica aqui do lado. Ó, eu vou encostar o dedo aqui para a gente ver. Bem rápido também, né? A biometria responde bem rápido. Os celulares mais modernos estão com a biometria na tela, né? Mais um exemplo de um celular top de linha, que também tem a biometria no botão, é o Z Fold 6. Então, se por acaso você ficar pensando, Ah, mas eu não queria um celular com a biometria no botão, que isso é antigo. É antigo, mas não é, né? Porque o celular mais caro da Samsung, o Z Fold 6, que custa aí, preço de lançamento, 13 mil reais. Ele tem a biometria exatamente no botão assim também. Outras duas coisas que eu uso muito no dia a dia, e que o M35 também faz, são as seguintes. A primeira delas é o Quick Share. O Bluetooth dele é 5.3. E o Quick Share, que é aquela transferência de arquivos sem fio, de um celular para outro, ou do celular para o computador, é feita de maneira muito rápida. Então, nessa conectividade, o M35 não está devendo. Ele faz também muito bem feito. E outra coisa é quando a gente vai comprar alguma coisa no mercado, e você quer pagar por aproximação. O M35 tem NFC, e você só encosta na máquina de cartão, e pronto, faz o seu pagamento com segurança e muita praticidade. Os links dos nossos grupos de ofertas para você economizar dinheiro estão aqui na descrição. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau!